Eu estou aqui com o deputado Augusto Coutinho, muito obrigado pela sua presença e bem-vindo a BGC. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Deputado, por favor, como essa regulamentação afetaria o Brasil caso ela viesse a vigor? Bom, eu acho que seria muito importante. Um projeto, dois projetos tramitam, um no Senado e um na Câmara e essa regulamentação ele atingiria porque certamente, no meu entender, geraria muitos impostos e geraria uma enorme idade de empregos. Não só diretamente ligado ao cassino, mas de toda atividade, as atividades congêneres ao jogo. Então, eu acho que seria um grande avanço para o Brasil. E qual a sua opinião sobre o Congresso Brasileiro de Games e qual a sua visão sobre esse futuro? Não, eu acho que é uma ação importante, é fundamental que a gente discuta o Brasil. Eu não tenho dúvida que é um mercado muito grande dessa área de games. Um mercado que tem um potencial enorme, só que está, lamentavelmente, por burocracia da legislação, sem poder explorá-lo. Ou seja, e se explora, explora clandestinamente o que é lastimável. Então, eu acho que é importante essa discussão, é importante que você congregue aqui todo mundo que vive e vivencia os jogos e os games e que a gente está aqui discutindo, pensando o futuro do país e pensando, efetivamente, o desenvolvimento e a geração de empregos. Defina, BGC, em uma única palavra. Eu diria que é um futuro viável. Muito obrigada, deputado. Muito obrigado, é um prazer.